Fala rapaziadinha, Rafa Oliveira, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Lembrando que é o Rafa Oliveira da Ilha da Austrália, da Nova Zelândia, a ilha que fica do lado da Austrália. Seja muito bem-vindo, sou aquele nordestino lá do Cearazão, vindo do Agrete que se perdeu na gringa, beleza? A gente já comeu um buguetinhozinho rapaziada, ó, ó, aquele jeitão como sempre. Hoje é uma, deixa eu ver aqui, quinta-feira, quinta-feira, dia 29 de julho, de bobeira em casa, sem fazer nada, aquele jeitão. Tô vendendo a minha vranzinha, o dinheirinho, uma michariazinha, tá ligado rapaz? Tô vendendo e vamos ver o que vai ser aí mais pra frente. Dá uma mostradinha aqui, um pouquinho aqui, das ruas da Enzi. Vamos que vamos, não tô muito longe de casa, vou fazer tipo cinco minutos de estrada aqui pra vocês verem. E a gente trocar uma prosazinha. Em casa eu vou tá mostrando um pouquinho mais como ficou a van, pra vocês verem, beleza? Beleza, infelizmente eu tô me desfazendo, tá entendendo? Por, não por motivo maior, mas sim porque a van tá muito tempo encostada, eu não gosto de carro encostado. Carro encostado significa ferruz, dor de cabeça, problema. Carro é que nem pessoa, não pode ficar sedentário. Ficou sedentário, você vai ter a hora que você vai estar a mão no bolso, beleza? Rapaziadinha, saiu um vídeo recente aí, eu falando sobre... Eu não recomendar Estados Unidos e Canadá, mas não é pra mim não recomendar pra nunca você ir. É pra você não ir como marinheiro de primeira viagem. Você vai pra um país primeiro, entendeu? Ou seja, qual for o país no mundo, pra você ter uma residência, pra você aproveitar a sua juventude de força, sua juventude de... Como é que eu posso dizer? De exposição, tá entendendo? De você pegar um documento de algum país, que todo mundo sabe e tá cansado de saber. Cansado, sabe o que é que é que é cansado, velho, caducano de saber que Estados Unidos e Canadá é difícil. As Estados Unidos e Canadá são um ótimo país, são brilhantes países. O país pica pro caralho, pica nas galáxias, tá entendendo? Mas é um país que você tem que estar no bingo, direto dentro do país, entendeu? Então, rapaziada, pra você ainda passar 25, 30 anos da vida de vocês, ou menos ou mais, no bingo, sem ter uma coisa certa. Imagina você construir uma... Tipo, uma vida, mano. Ter casa. De repente, comprar um terreno, que tem alguns brasileiros que são documentados ainda fazem isso. Você compra terreno, sei pra quê, carros e carros, roupas, vive lá como cidadão, gastando e esbanjando. E depois é o quê? Porque não tem aquele brasileiro, mano, que diz, ah, eu vou ficar desse jeito, mas só vou guardar dinheiro. Não tem como, mano. Quando você vai chegando perto das casas dos 10 mil ali, você já vai pensando que você vai comprar. Ah, não, acho que eu compro aquele carro, porque lá na frente eu posso vender alguma coisa. E quando dá fé, você já tem vários carros em casa, celular, tá vivendo como se fosse um cidadão, sem ter a permissão, tá entendendo, rapaziada? Que, no caso, pra mim, não é lucrativo. Aí passa 10 anos, você tá bom, se acomoda, passa mais 15 anos, 20 anos. Você abre o olho e você tá com 25 anos. Aí, Deus o livro, como aconteceram com vários YouTubes grandes que moravam lá. Eu mesmo, na época que eu morava no Brasil, assistia YouTubes nos Estados Unidos. Pra mim, os caras eram legalizados, tinham documentação em tudo. E aconteceu problemas com eles, e os caras foram deportados. Agora vive uma vida mísera no Brasil. Nem coragem de abrir uma câmera pra poder gravar e mostrar como é que a vida no Brasil não tem. Porque é pai d'água mesmo a vida no Brasil. Você pode juntar o dinheiro que for, você leva pro Brasil, a inflação vai tomar de você, brother. Tá entendendo? Então, mano, o que que eu tô dizendo? Quer ir pra gringa? Vá, mas faça o seu pé de meio primeiro. Sem ser Estados Unidos e Canadá. Vá pra uma Noruega. Vá pra uma Suíça. Se quiser morar lá na Inglaterra, não. Na Europa. Vá pra Nova Zelândia, se quiser. Ou Tasmania. Seja qual o país do mundo você querer. Mas estabilize a sua aposentadoria. Que Deus o livre. Se vai pros Estados Unidos e acontece algum problema, você tem um destino a voltar. Que não seja o Brasil. Você tem um país pra lhe recolher. Que não seja o Brasil. Ah, mas não tem um cidadania. Você sai do Brasil, junta uma graninha, vai pra um país que te dá a oportunidade de você conseguir o documento nesse país. Não precisa você ter cidadania herdada de pai, vó e mãe. Você vai lá e passa sete anos no país. O que que é sete anos? Pra 25 que tu vai gastar 30 nos Estados Unidos, que é a Banda Cabeça lá, no bingo. Então gasta, desses 25, 30 anos que tu vai gastar no bingo nos Estados Unidos, gasta sete anos se legalizando num país que te dá a oportunidade. Depois tu checa o documento da mão, vai pros Estados Unidos, vai pro Canadá, faz do jeito que tu quiser, passa o tempo que quiser tentando, quebrando a cabeça. Caso der errado, deu certo. Se deu certo, é um milagre no meio de uma multidão, entendeu? Todo mundo tá velho de saber disso. Se deu certo, é um milagre no meio da multidão, certo? Se não deu certo, você tá saindo dos Estados Unidos, ou você tá indo pra um país que você passou sete anos, oito anos, ganhou uma cidadania. Você vai se aposentar nesse país. É um país bom, é um país que te dá condição, entendeu, pessoal? Então é isso que eu tô lhe dizendo. Antes de ir pro Canadá e nos Estados Unidos, vou lutar um paizinho pra garantir a sua cidadaniazinha. Deus lhe der errado alguma coisa lá na frente, você tem destino bom que não seja o Brasil pra ir se aposentar. Rapaziada, eu vou dar uma pausazinha aqui, certo? No videozinho, vou chegar em cá e tá mostrando como ficou a minha vanzinha. Beleza? Então segura a onda aí, é nóis, eu volto já já. Beleza? Tá bom, meu bem? Vou mostrar aqui a van rapidinho aqui, ó. A vanzinhazinha, ó. Lá veio usar, tá sujo pra caralho, rapaziada. Lá veio usar. Tô vendendo pela mixariazinha aí, rapaziada, ó. Top, hein? Ó, ó, top. Topzera. Essa é a vanzinha. Como não tô usando muito, né, rapaziada? Vão parada, sinônimo de problema. Então não tem problema nenhum. Fiz serviço de motor, serviço de transmissão, serviço de diferencial, que ela tem tipo como fosse um canto diferencial, como fosse os caminhões do Brasil. A tração é traseiro, entendeu? Então fiz todos os serviços, tá bem bonitinha. Entendeu? Tem até um cara consertando. Veio de novo o cara pra consertar a caixa de disjuntor. Não falei, rapaziada? Não demora muito, não. Aqui, Nauzalém tá precisando de teste. Se você é técnico de energia, você pode vir pra cá, meu irmão, que você vai ter emprego garantido pelo resto da vida, viu? Aqui tá precisando gente de teste. Tá aqui. O cara veio de novo. O cara tá até consertando, ó. Um bocado de breguéce no chão aí, ó. O cara tá até na van dele ali do outro lado. Deixa eu mostrar aqui. Mostrar aqui pra deixar ele perceber, pá, entendeu? Ali a vanzinha dele do outro lado ali, ó. Tá vendo, rapaziada? Então é isso aí, rapaziada. Essa vanzinha aí que eu tô vendendo. Seis continhos. Quem quiser comprar é nóis. Então, eu vou indo. Valeu. Vejo vocês no próximo capítulo aí, rapaz. Tamo junto. Fui. Fui. E de todo o meu sofrimento, não teve lamento. Nunca me diminuí. Eu desde menininho trabalhava na cidade. Meus amigos iam estudar. Minha mãe tão pobrezinha, não pôde pagar a escola. Na rua onde eu fui me for...